Olha, nós estamos na Secretaria de Educação do município de Santa Inês para falar sobre o resultado do concurso público realizado há pouco tempo aqui na cidade. Quem vai dar esses detalhes sobre esse concurso público, muita gente esperando o resultado, é a Maria do Carmo Gama, que é a Secretária de Educação aqui de Santa Inês. Maria, resultado preliminar já nessa terça-feira e até o dia 25 sai o resultado definitivo, correto? O que a gente chama de preliminar, porque o que vai sair é a pontuação de todos os candidatos. Já vai estar no site da Sousandred o que nós vamos pedir a esse candidato. Lá ele vai poder dar uma olhada na sua pontuação. Lá vai estar o nome de todo mundo. É o resultado? Ainda não. Dia 25, agora de março, já vai sair um outro resultado, onde aqueles candidatos que aparecerem na relação, eles vão estar sendo convocados a apresentar a titulação. Só que para ele apresentar essa titulação, ele tem que procurar, nós vamos ter os dias, do dia 26 até o dia 30, nós vamos estar recebendo essa documentação. Lembrando que essa documentação tem que estar já na conformidade registrada em cartório ou pela prefeitura. Lembrando que a comissão que vai estar para receber essa documentação, ela não vai ficar com esses documentos. Vai apenas dar o confere. Mas aquele candidato que queira procurar o cartório, que até melhor, procure o cartório, organize toda a sua documentação. E nos dias, no final de semana, a empresa vai estar aqui para receber essas documentações. Quer dizer, nós da comissão, a equipe que vai estar para olhar essa documentação, ela vai estar apenas conferindo. Não vai estar recebendo nenhuma. Quem vai entregar diretamente para a empresa é o próprio candidato. Que isso vai acontecer no final de semana, na escola Terezinha Lopes, dia 29 e dia 30. As pessoas, para verificarem essa listagem que está sendo divulgada, elas podem ir no site do concurso. Exatamente. Pode ir no site do concurso e vamos também estar colocando nos murais, tanto da prefeitura como aqui da secretaria. Agora, o que a gente pede nesse momento aos candidatos? Fiquem de olho nas datas. Hoje, sai a preliminar, quer dizer, a pontuação de todos os candidatos. Dia 25, já vai sair aquela listagem daqueles candidatos que deverão apresentar a titulação. Para depois, ele já organizar essa documentação para poder repassar para a empresa. Para que no dia 15 de abril, saia a lista final dos classificados. Para que no dia 15 de abril, saia a lista final dos classificados.